Olá, minha gente linda, como é que tá vocês? Como é que tá esse povo maravilhoso? Como é que tá esses brilhantes, lindos e cheirosos? Parabéns a todos os aniversariantes do dia 7 de outubro, né? Outubro rosa. Cuidem-se, previnam-se de tudo quanto for ruim, né? Porque o outubro rosa vocês sabem pra que que é. Então, minha gente, não fiz vídeo antes, não sei o que houve, faltou luz. O dia praticamente todo, né? Faz o quê? Duas horas que chegou luz. Sem água ou sem luz, a vida da gente fica assim meio atumultuada, né? Daí saí e fui comprar um negócio que eu ganhei, né? Chega lá pra quarta ou quinta-feira da semana que vem, viu? Pra quem me deu este presente, fique alerta. Vai chegar na quarta ou quinta-feira da semana que vem. Porque Madu é assim, Madu também ganha presente. Gente, agora vamos falar uma coisa muito séria. Se eu estiver errada, vocês estão aptas a dizer que eu estou errada ou se eu estou certa. É sobre o Pix, né? Pix. Pix, é Pix pra comprar roupa, é Pix pra comprar isso, é Pix pra comprar aquilo, é Pix pra construir. E é Pix pra quem não quer trabalhar. Sim, minha gente, pra quem não quer trabalhar. Olha, existe uma certa pessoa aqui na plataforma que tá com a onda de pedir Pix, né? Inclusive, eu acredito que está sim se aproveitando, né? De pessoas que estão indo no canal, que estão botando comentários, que estão gostando do vídeo, do conteúdo, né? Porque é um conteúdo de fofoca, mas é um conteúdo de fofoca que só se direciona a uma pessoa, moá. Mas isto aí a gente tira de letra. Não vou esquentar minha cabeça, não vou deixar de gravar meus vídeos, porque fulano, cicrano, beltrano não gosta. Aí, essa pessoa é uma pessoa nova, é uma pessoa que tem uma profissão, tem sim uma profissão, dizendo que é pedreiro, né? Agora eu pergunto pra vocês, nessa época do ano, de outubro em diante, é a época que mais tem serviço pra pedreiro, pra pintor, pra carpinteiro. Tô certa ou tô errada? Aí, eu digo uma coisa. Tem umas mulheres, né, inclusive eu vi uma senhora hoje pedindo, né, pra ajudar essa pessoa no Pix, que a pessoa tá precisando. A pessoa num vídeo, semana passada, umas duas semanas atrás, falou que a casa é da mulher, que quem trabalha é a mulher. Que não sei o que é a mulher, quer dizer. Então, tá se aproveitando da mulherada pra pedir dinheiro. Agora, eu queria o seguinte, como eu ia falando, uma senhora aí hoje, ai, ajude, mande seu Pix, mande se você precisar. Agora, eu queria que essas mulheres, que tão frequentando esse canal, deste rapaz, deste moço, este senhor, né, mostrasse, mostrasse, tivesse a coragem de mostrar os vídeos pros maridos de vocês, pra ver o que que os maridos de vocês vão achar disso. Um homem novo, um homem, né, abobado, porque é uns vídeos bobo, é uns vídeos palhaços, porque é vídeo palhaço. Não é nem de humor, minha gente. Porque se fosse de humor, pra te rir, pra, né, pra te, sei lá, espairecer, até vá lá, até vá lá. Agora, não é, né, ele pegou, é, maduprado, porque tem uma meia dúzia de gato pingado que vai lá no canal. Ai, porque ele é bruxa, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Daí, ele teve a capacidade de, num dos vídeos, dizer, vocês têm que ajudar, porque eu estou fazendo um vídeo pra vocês. Então, eu não estou ganhando nada do YouTube. Então, quem, se vocês podem me ajudar com um pix, me mande um pix, porque eu estou desempregada. Tá, aí, eu pergunto pra essa senhora, que hoje de manhã fez um vídeo, pedindo, é, pra ajudar este moço num pix. Um moço que é mais novo do que o marido dessa pessoa. O marido dessa pessoa tem quase 60 anos. Tem quase 60 anos. Sai cedo pra trabalhar. Sai cedo pra... Trabalha numa profissão que é perigosa, né, é um eletricista. É perigoso, né. Ele sai pra trabalhar cedo, às vezes sábado, às vezes domingo. Pra quê? Pra sustentar a casa. Né. Aí vem uma pessoa dessa dizer que não arranja emprego. Agora, me digam uma coisa, vocês aí, meus brilhantes. Alguém arruma emprego dentro de casa? Alguém arruma emprego deitado em cima do saco? O que que vocês acham de um homem que vive pedindo dinheiro pra mulher? Porque 99% das pessoas que frequentam esse canal é tudo mulher. Será que elas não estão entendendo o golpe? Porque pra mim é um golpe. É um golpe. É uma chantagem. Chantagem emocional? Não. Se você não me der um pix, eu não vou fazer vídeo pra você. Não vou fazer vídeo esculhambando a pessoa que vocês querem que esculhambem. Né. Então, eu acho assim. Que, pra um homem, né, pra um homem, é... Primeiro, não sabe fazer resenha. Não sabe. É querendo dar o de engraçadinho, de queridinho, de... Ai, de bonitinho, de gostosinho. Não sabe. Se ele se olhasse no espelho, se ele prestasse bem atenção no tipo de vídeo que ele faz, tem muita gente que tem até nojo. Outra coisa. Ontem, ele fez um vídeo e deu uma baita de uma mijada numa das escritas mais puxa-saco que tem. Ela só não entendeu se ela não tiver, se ela não quiser. Ela só não entendeu se ela não quiser. Mas o recado foi pra ela. Porque é ela que gosta de botar. É ela e uma outra aí que gosta de dizer. O que é que você está fazendo aqui no canal? Ninguém lhe chamou. Fora daqui. É esta pessoa, né? Que tem mania de botar os inscritos a correr. Inclusive no canal daquela outra senhora. Ninguém pode ir lá e dar uma opinião, seja lá o que for. Seja lá o que seja, protestando o que a pessoa está falando, seja elogio. Não, se for elogio, Deus... Não, e muitas vezes é elogio e a pessoa ainda bota a correr achando que é fake nosso aqui. Achando que é fake nosso. Pra eles lá, todo mundo é fake. Pra vocês terem uma ideia... Não, e olha lá. A falta de respeito que essa gente tem. Né? São umas pessoas assim, tão sem noção. Então, primeiro, esse moço aí que vive pedindo dinheiro pra mulher, ele disse que o Alex Silva deve ser não sei o que e tal. Rapaz do céu, olha. Aqui, ó. Se o Alex... Desculpa, Alex. Se o Alex largasse um pum, aqui, ó. Tu não te compararia com um pum, tu, Alex. O Alex, o Alex é um rapaz novo, é um homem novo, mais novo do que tu. Mora há uns 20 anos, eu acho, nos Estados Unidos. Trabalha feito bicho. Ele tem empregados, ele tem a empresa dele. Ele tem a empresa dele. Ele botou num comentário aí. No dia que tu passar a ser um brilhante, ele vai te mandar 100 dólares. 100 dólares. Viu? Pois é, é isso mesmo. Tem num comentário aí? Tem. Se tu prestar atenção, tu vai ver. Tá? O... Virmones? Virmones, o Virmones, ele tá bem. Ele tá bem financeiramente. Tá achando que o Virmones tá fazendo vídeo, fazendo isso, aquelas palhaçadas dele. Tá fazendo... Tá pensando que é pra ele se sustentar? O Virmones anda, sim, de carro alugado. Aluguel. Último carro que o Virmones alugou foi uma Land Rover. Hã? Uma Land Rover. Não é pelado, não. Pra isso, ele trabalhou muitos anos lá na Itália, ganhando em euros. Lá, ele não tinha como gastar. Então, ele juntou. Ele tem um patrimônio. Ou tu acha que a pessoa vai viver... Já faz uns três meses que ele tá por aí. Tu acha que se ele não tivesse bala na agulha, ele já não tinha... Ele vai, sim. Ele vai voltar pra Itália ou ele vai pros Estados Unidos, pra Connecticut. É. Tá bom? Outra coisa. Tem umas idiotas. Mas é idiota, gente. É idiotas. O Júnior Chin, ele tem um canal. Vão atrás do canal do Júnior Chin. O Júnior Chin mora em Brasília. O Francisco Vimones, tá morando em Natal. O Alex Silva mora nos Estados Unidos. Ó, só pra dar, você ter uma ideia aí, que você disse que hoje... Eu não sei a qual foi, não me lembro da palavra que você... Eu sei que você quis botar o Alex no cu do cachorro, né? O Alex, quando ele resolver a vir embora pro Brasil, ele é dono de muito patrimônio no Espírito Santo. Ele tá lá fazendo o pé de meia dele. Ele tá lá fazendo o pé de meia. Vocês pensam, ai, porque a Estela é fake de fulano, porque o fulano... E quer dizer, vocês aí, tudinho aí, ninguém é fake de ninguém. Ninguém é fake de ninguém. Aí é tudo, né? Aí é tudo pessoas virtuais de verdade. Os meus aqui são tudo fake. Ah, outra coisa que eu estimulso, de vez em quando... Ai, porque a visualização dela tá baixando, porque quando ela começou dava 90... Pô, e muito bem. Então, moço, você lembra que algum tempo atrás, você fez uns vídeos muito bons, sem viver com este negócio de fofoca. Porque fofoca e fuxico, assim, é pra quem sabe fazer. Não é pra quem quer fazer, é pra quem sabe. É pra quem sabe. Fazer, né? Então, você tem uns vídeos também lá atrás, muito bons, com muita visualização. E por que que agora? Cadê? Quase 5 mil inscritos. Cadê esses inscritos que não te dão mil visualizações? O dia. Por dia. Por quê? Né? Você tem mania de falar das minhas visualizações? Você tem mania, você tem... Olha, se eu ganhar 100 dólares, pra mim tá bom. Se eu ganhar 300 dólares, tá ótimo. Se eu ganhar 400 dólares, tá maravilhoso. Mas também, no dia que eu não ganhar nada, também tá bom. Sabe por quê? Porque eu tenho da onde tirar. Outra coisa que você falou, né? Ai, porque se você perder seu canal, você vai vender Marmitex. Sabe por que que eu vou? Porque eu sou uma mulher que eu gosto de trabalhar pra ter o meu dinheiro. E no dia que trabalho, qualquer tipo de trabalho, for desonra pra alguém, então, meu filho, pelo amor de dadá. Emprego não falta. Um senhor que faleceu há pouco tempo aqui, que todo mundo conhece, que eu falei pra todo mundo, seu João, trabalhou até o final da vida, catando papelão, catando reciclável. Era disso que ele se sustentava e sustentava a mulher, porque o filho foi embora. Pois muito bem. Emprego aqui no Rio Grande do Sul não falta. Falta pra quem não quer trabalhar. Pra quem já se acostumou a viver às custas de mulher. E o que você está fazendo no seu canal, você está brincando. Ai, porque também pedir Pix pro cachorro, pedir Pix, quer dizer, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer também. Você quer? Eu pedi o meu Pix, pelo caso de vida ou morte. Eu pedi. Eu pedi. Como eu já pedi Pix, pra ajudar várias pessoas que estavam passando por muita necessidade, pessoas idosas, pessoas assim, já pedi Pix, sim, pra uma menina jovem que morava aqui, que apanhava do marido, que o marido foi preso por... porque estava cometendo alguma coisa errada. já conseguia a passagem dela pra Fortaleza. Muita gente me ajudou. E eu não venho aqui. Se eu um dia, se eu um dia precisar, pra mim, eu tenho certeza que nenhum dos meus brilhantes vão deixar de me ajudar. Sabe por quê? Porque todo mundo vê que eu sou da batalha, eu sou da luta. Eu não sou de ficar sentado em cima de um saco, que nem gato, esperando que venha. E o que você está fazendo com a mulherada que está aí, isso aí se chama... Pra mim, pra mim, é uma gigolagem. Gigolagem, isso é coisa de... Não estou lhe chamando de gigolô. Mas é coisa de gigolô. Agora, eu queria muito que essas mulheres aí, Violeta, Cândida Pinto, a própria Lúcia, mostrasse o seu vídeo pro marido delas, pra eles tirarem a conclusão. Se você está se aproveitando delas ou se não está. Está sim. Está se aproveitando da mulherada que está. Agora quer que as... Ai, me ajude, me manda pix pra mim, pra rainha Isabel. Quer crescer? Faça seus vídeos. Pode falar de mim, se arregaçar. Arrega-se. Arrega-se. Falando de mim. Eu não estou nem aí. Agora você é uma pessoa tão sem noção, é uma pessoa tão sem personalidade, que tudo que eu faço aqui, você repete. Até namorado pra minha boneca, Maria Amélia, você arrumou. Porque você não tem inteligência, você não tem inteligência de fazer alguma coisa do seu próprio punho, do seu próprio cunho, do seu próprio... da sua própria inteligência. Só vai-se no cimidão. Até agora. Agora é uma vergonha um homem novo querer que há... Iludir um monte de veerada que está no teu canal pras pessoas se penalizarem pra ti, por ti e te mandar dinheiro. Tem mais, minha gente. se vocês começarem a mandar pics pra ele, nunca mais, se ele não gosta de ir trabalhar, nunca mais na vida ele vai querer trabalhar porque arranjou trouxas. Trouxas. Viu? Outra coisa. Ah, é porque eu sou pedreiro. Esse período agora de outubro até dezembro é só o que tem. É emprego. é gente procurando pedreiro pra reforma, pra fazer uma calçada, pra... Não falta. Falta pra quem não quer trabalhar. Pra gente preguiçosa que vive acostumado a viver nas custas da mulher. É isso aí. Tá bom? Achou ruim? Tome um gole d'água que passa. Fui, minha gente. É. Beijos. Tome um gole d'água. Tome um gole d'água.